Estou em L.A., Los Angeles, Califórnia, United States of America, meca do entretenimento, palmeiras, praia, sol, e aqui, e aqui que foi feito o Baywatch, Baywatch, marés vivas, e aqui. Tem que ser forte, tem que ser forte, não vou, não vou cair no clichê, não vou cair, não, aguenta Rui, não, ai, não consigo. Pronto, já está, já está. Até que eu estava, L.A., é isso, L.A. Estou em Los Angeles, Califórnia. Que melhor sítio, que melhor sítio para estar, se não na E3. E3, Electronic Entertainment Expo, a maior feira de videojogos. Aqui são apresentadas as tendências e as novidades deste mercado, aqui são apresentados os jogos que vão jogar em todo o mundo, nos próximos dias, meses, semanas. Aqui, estou a inventar, não sei, não sei assim tanto sobre jogos e sobre a E3 para estar aqui a... Bom, qual é que ontem a Playstation fez uma conferência que serve, assim, de entrada para a E3? Mas antes, há um pré-show. Eu não sei o que é que está ali dentro, ao que parece que há jogos para experimentar, portanto, venham daí. Aqui é o meu tipo de jogo. O Nicky é um sniper, não é? Não. Ok, aqui há a distância de que eu estou bem a matar esta gente toda. Oh! Ok, isto não contou, isto foi o primeiro contacto, a primeira vez que estou a jogar isto. Estou a sentir muita pressão porque há muita gente a olhar nos momentos. Estou a jogar e os senhores estão a ver o jogar. É muita pressão. Hã? Acho que tem uma desculpa. É muita pressão, é muita pressão. Damn! Não sou bom. Não sou isto. Esta menina está a pedir-me informações porque viu a minha expressão a jogar e é extraordinária. Você é fluente em português, não é? Oh, desculpa. Par de italiano. Sim. Eu vou-lhe parar de italiano, como é? E você precisa o meu número de telefone. Então eu posso te textar. Ok. Eu a jogar não sou grande coisa, mas com miúdas eu acho que passo facilmente ao próximo nível. Aí é que eu sou bom a jogar. Ai, bora lá. Estás tu com os termos técnicos, eu que tomo a carregar para os pixels. É fixe, é fixe. Ah, tu jogas aquilo e estás lá dentro. Só que eu acho que posso fazer melhor. O vício é isto. É querer voltar lá para dentro e matar mais. As portas abriram. Vai começar a conferência da Playstation. Bora. Acho que é um espetáculo assim todo. Uou! O que é que foi isto? Isto não foi uma conferência? Isto não foi uma conferência da Playstation. Isto foi um show. Foi um show. Cada jogo melhor que o outro. Estou muito entusiasmado com o Call of Duty na Segunda Guerra Mundial. Com o Detroit. Com o Uncharted. Com o Homem-Aranha. Quem quiser ver imagens desta conferência, há o link. Que eu vou colocar aqui num destes cantos superiores. Link direto para verem. Isto foi apenas uma amostra daquilo que a Playstation tem para nos oferecer. Agora entusiasmei-me. Agora estou on fire. Santinho. Agora estou on fire. Estou on fire. Ok, estamos de volta. E3. Está cheio. Cheio, cheio, cheio. Expressa a Babilónia. Pessoas, todo o mundo está aqui. O que é que eu vou fazer? Vou experimentar jogos. Vou falar com pessoas. Vou meter-me com o meio das giras. E é isto. Vamos a isto. Bora. O que é 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 Obrigado.